Abre o portão que eu cheguei! Vem comigo assim Tá me achando com cara de bobo Porque tá me ligando de novo Dessa vez eu só tô te atendendo Pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperto Toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva no chão Quando vou dormir já estou com você Na sua cama Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo que fez Agora quer brincar comigo E não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Sair de madrugada No meio da batada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando A sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão que eu cheguei Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás Olha pra trás, veja tudo que fez Agora quer brincar comigo E não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Sai de madrugada No meio da balada Largar minha vida Pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando A sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Sai de madrugada No meio da balada Largar minha vida Pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando A sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão que eu cheguei E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Sai de madrugada No meio da balada Largar minha vida Pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem na mão E confesso que às vezes me pega esperando Quando a sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei 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 Abre o portão que eu cheguei